Fala galera do Backstage, como é que vocês são tudo em ordem? Seguinte galera, no vídeo de hoje eu vou trazer uma coisa que é um pouco diferente, eu não mostrei isso pra vocês antes, tá? Mas o negócio é o seguinte, eu escondido de vocês, andei passando um pano no painel do centro No painel ali que tava tudo seco, eu passei um veja Tá, tirou um pouco da sujeira, mas com aquele aspecto ainda ruim, né? E eu lembrei que eu tinha um produto bom em casa, e agora é a hora de testar esse produto Vamos ver se a gente vai conseguir resolver esse problema que a gente tem no centro Por ser um carro que ficou aberto oito anos, né? Eu trouxe aqui galera, esse produto, eu acho que vocês já devem ter visto Ele é da BMW, ele é da linha original, ele é pro cockpit, pra plásticos, né? Acho que tem aqui em português, produto de conservação para tabelier e plásticos É que tá em português de Portugal isso aqui Então, eu trouxe esse produto, esse produto ele tá sem tampa, mas ele tem uma tampinha bonitinha Que é legal a aparência do produto O cheiro é muito bom também Só que a gente quer saber se ele realmente resolve Porque pegar um produto desse, passar em carro novo Vamos ser sinceros, né galera? Vai resolver o que aqui, por exemplo, esse carro que tá com o painel conservado? Não vai adiantar nada, né galera? Pelo amor de Deus Vamos ser sinceros Então, vamos testar agora no centro Eu trouxe aqui um paninho velho Né? E o produto E vamos ver se vai resolver alguma coisa Eu vou mostrar pra vocês a limpeza que eu fiz Olha, eles tão fazendo faxina aqui hoje Eu vou largar meu chinelo aqui Vamos lá Tô até descalço aqui galera Eles tão fazendo faxina aqui Então tá aqui o centro Eu vou entrar do lado de lá O centro tá aqui parado galera Esperando peça Por enquanto Não adianta, tá? Então o carro tá aqui Eles tão fazendo uma limpeza Eu tô com o celular filmando Porque se eu for filmar com o GoPro Vai ficar ruim Então o que eu queria mostrar pra vocês Eu acho que vocês nem perceberam Que eu passei um pano no interior desse carro aqui Não, eu passei tudo aqui Ainda tá esbranquiçado Agora com o flash que dá pra ver Aqui atrás eu também passei uns panos mais ou menos Mas enfim Acabou não tirando tanta sujeira Tá vendo? Eu passei tudo aqui Tudo aqui onde vocês estão vendo Eu passei veja Tá? Passei veja Deu uma mão de veja E aqui no painel também Eu passei veja em todo esse painel Olha só Ele tá com um aspecto Bem antigo Tá vendo? De ressecado Um aspecto muito ruim Então vamos ver se esse produto da BMW resolve? Vamos ver Vamos ver se ele resolve alguma coisa Galera Assim você passa Ah, ficou escuro Ah, resolveu Não Tem que esperar secar Então eu vou passar Só dessa linha pra baixo Aqui, ó Vamos ver A gente vai fazer uma comparação Depois pra ver se realmente Resolveu alguma coisa Tá, galera? Vou passar aqui agora Com o pano Igual vocês estão vendo Beleza E aí na hora que secar Eu vou até fazer Ó Já saiu até sujeiro Isso que eu passei um veja ontem Galera Acreditem se quiser Eu passei um veja ontem Nossa Esse produto é bem cheiroso Viu, galera? Bem cheiroso mesmo Então, ó Apliquei com bastante abundância Pra vocês verem Né? Ah, mas o certo não era Passar em abundância Não sei, galera Aqui no Olho o rótulo aqui Que tem em português de Portugal Não fala nada, tá? Não fala absolutamente nada Então eu tô esfregando muito bem Lembrando que esse painel, galera Ele não é soft touch Esse painel do centro aqui Ele é plástico duro Mas é Um plástico duro Com uma leve borracha em cima, tá? Ele é levemente emborrachado Esse painel do centro Mas não chega a ser um soft touch Como o do Corolla Tá? A porta eu acho que é É a porta A porta ainda é um soft touchzinho Tá vendo? No painel Ó A unha ainda meio que enfia Tanto é que até deixa a marca Mas ele Aí, galera Vamos esperar secar pra ver Né? Vamos esperar secar Aparentemente Não sei se tá dando Um resultado diferente Viu, galera Ele tá secando Eu vou passar a parte seca Do pano aqui, ó Essa parte tá seca Só pra adiantar o O secamento daqui Mas, galera Mas eu tô achando Que não adiantou nada, hein? Tô achando que ele Continua esbranquiçado Ou será que mudou Alguma coisa aqui? O que vocês acham? Não sei Parece que ele ficou Mais preto Será que ficou mesmo, galera? Deixa eu cheirar Nossa, o cheiro é bom, hein, galera Deixa um cheiro tão gostoso Juro por Deus Mas agora eu tô achando Que ele Voltou a ficar esbranquiçado Ó, tá vendo? Agora que secou Ih, rapaz Eu não sei se vai ter salvação Esse painel, não Deixa eu passar agora Nessa parte de cima aqui Olha ali Ele tá tenebroso, ó Tá vendo? Mas vamos passar nessa parte de cima Pra ver o que que acontece Galera, se não salvar Eu não sei o que nós vamos fazer Com esse painel, não Só vocês inscritos aí Produto original BMW, hein? Vamos ver agora Aqui na parte de cima Eu vou fazer agora Só nessa parte aqui Só pra gente ver Se a gente vai Ver alguma diferença, tá? Nessa parte aqui Vamos ter que fazer isso, galera Porque não tem jeito, tá? O carro tá parado Esperando peça Enquanto isso A gente vai cuidando Do carro aqui parado mesmo Só pra ver se adianta Alguma coisa Vou esfregar Vou aplicar um pouco de força Pra ver se ele Adianta Adianta alguma coisa, né? Quando você passa o produto Ele fica brilhoso Você fala Nossa, sarou o problema, né? Sarou o problema E na hora que seca o produto Aí que você vê Se deu diferença ou não É aí que você vê Se vai dar diferença ou não Se der diferença, galera Vai ser ótimo Eu já vou ter encontrado Uma solução aí Né? Uma solução mesmo Essa parte que eu tô achando Precisa de uma segunda de mão, galera Vou passar aqui de novo também E olha o pano Já ficando cinza Isso que eu passei Como eu falei pra vocês, galera Passei ontem Um veja No painel inteiro E parece que não tirou Toda a craca Isso que é um produto Original BMW Se esse aqui não der certo Existe um outro produto Que diz que é quase milagroso Que é até da 3M Diz que chama Tuff Stuff Tuff Stuff Sei lá como é que chama O produto Diz que é muito bom também Bom Vamos deixar ele agir E secando Esse produto aqui Agora Deixar ele agindo e secando Enquanto isso a gente faz Essa porta aqui Pra ver Se resolve Porque essa porta aqui Eu passei em tudo Tá cheio de marca ainda Cheio de marca Então é o que eu falo Ah Dudu Mas isso é um trabalho Pra um especialista Não Eu até concordo com vocês Se vocês falarem Esse tipo de coisa Nos comentários Mas é que eu quero testar também Né Esse produto Não é qualquer um que tem Apesar de você poder Comprar na BMW Mas eu acho que eles Não gastariam o tempo deles Comprando esse produto Da BMW Acho que eles comprariam Um produto diferenciado Né Um produto melhor Na minha opinião A gente não sabe Se esse produto da BMW É bom Às vezes eles Colocaram só pra ganhar dinheiro Às vezes nem bom Não é esse produto Entendeu Porque eu não duvido Muito Tá Não duvido Muito disso O pano ainda Continua cinza Né Parece que Precisa de mais Produto Parece que tem que Aplicar bastante Desse produto Viu galera Vamos passar Vamos ver se resolve Vai que resolve Vai que é bom O produto Tudo aqui Eu passei Pano Galera Tudo isso Que vocês estão vendo Esses plásticos Tudo isso Eu passei pano ontem E parece Não adiantou Muita coisa não Né Estamos aqui Nos forros de porta No tecido Galera Aqui Quem vai ter que Mexer nesse tecido Vai ter que ser O turiassu Com a lavagem a seco Tá Por mais que a gente Fez a forração Sujaram tudo de novo Então Esses plásticos Tudo Tudo que vocês estão Vendo Tudo Tá tudo Uma imundícia Dentro da maçaneta Nossa Que imundícia Esse apoiador de braço Aqui Tá tenso Tá muito tenso E esse produto É pra painel E plásticos Tá galera Plásticos em geral Esse produto é Ó Tá secando Aqui ó Tá secando E eu tô achando E eu tô achando Que eu tô vendo Uma diferença Galera Vamos ver Deixa ele secar Por completo E aí a gente vê Mas eu tô achando Que agora Esse produto da BMW Andou dando Uma diferença Aí Né Vamos ver E o pano Tá ficando cinza Acho que agora sim Tá removendo A sujeira do carro Porque esse carro Tem sujeira De oito anos Nele né galera Não é pouca coisa não É uma sujeira De oito anos Incrustada Não e o pano Olha a cor Que tá ficando o pano Tá ficando imundo Tudo aqui Eu passei pano ontem Esse aqui é o pior Tudo bem que eu passei Um veja Mas Oi Peraí Não tem como Alguém dar ré pra mim? Será que alguém Consegue dar ré lá? Eu tô aqui No meio De uma gravação Faz lá Esse favor Pra nós Por gentileza Valeu Então assim Galera Realmente E eu gosto De fazer essas coisas Viu galera Dessas limpezas Principalmente Quando eu gosto Do carro Quando é carro Que eu não gosto Eu nem faço Né Então É galera Eu tô achando Que teve um Eu tô achando Que o painel Não sei Galera Deixa eu dar uma analisada Aqui Peraí Vamos ver Deixa eu deixar Esses produtos De lado Aqui Olha Ele continua Esbranquiçado Ainda Continua esbranquiçado Agora deu uma Secada Totalmente E ele E ele deu uma Esbranquiçada Ele continua Branco Eu não sei o que fazer Não Sinceramente Agora que ele secou Parece que tá A mesma coisa Eu vou fazer Um último teste De fogo Passando nessa parte Branca Aqui Entendeu Vamos ver O que acontece Vamos ver se ele limpa Pelo menos Esse esbranquiçado Que tem aqui Ah Dudu Devia ter feito isso Quando tava sem Para-brisa Concordo com vocês Galera Concordo 100% Se eu tivesse pensado Nisso antes Provavelmente Eu tinha feito Olha Pra não dizer Que não Parece que Sei lá Cara Não sei Deixa eu passar Em cima Desse mostrador Aqui Vamos ver O que acontece Tá muito Branco Aqui também Aqui eu passei Deu uma esfregada Aqui Ou será Que eu tenho Que usar Uma bucha Mais poçante Quando você passa O produto Ele escurece Mas aí ele seca Fica branco de novo Acho que não vai ter jeito Galera E agora O que que eu faço Me fala Será que se eu usar Aquele produto da 3M Vai ser melhor Que o da BMW Vou ter que comprar Aquele lá Porque esse aqui Eu já vi Que não adiantou Muita coisa não Eu tô aplicando Com força Ainda no painel Galera Eu sei Às vezes Não é nem o correto Aplicar com força Mas eu tô vendo Pra ver se Se sai Tá ficando cinza O pano de novo Tá ficando cinza E não tá E não tá adiantando Nada Cara Não tá adiantando Nada Ó A parte de cá Não ficou mais branco Igual ali Tá vendo Onde eu passei O pano saiu Realmente Aquele esbranquiçado Que tava aqui Deu uma sumida Esse esbranquiçado Que tem ali Ele deu uma saída Onde eu passei O pano aqui Resolveu Mas ele ainda está Com um aspecto Muito diferente Um aspecto Não muito legal O cheiro é gostoso Pelo menos Um cheiro bem gostoso Agora tem que ver Se vai sair Aquela parte ali também Ih galera É complicado É o que eu falo Pra vocês Esses carros aqui Não são fáceis Não são fáceis É o que eu falo Esse carro pode estar andando Vai dar dor de cabeça Com fedendo Painel ressecado Confusão de elétrica Peça véia quebrando Enfim Vai dar dor de cabeça Mas nós estamos aqui Pra isso Ela está secando Deixa eu até passar A parte seca do pano aqui Acho que nem tem mais Parte seca nesse pano Acho que tem esse restinho De parte seca aqui Vamos passar aqui Pra ver se ele Antecipa a secagem Mas pelo que eu estou vendo Ele está voltando Esbranquiçado também Enfim Não tem muito o que fazer não Viu galera Já vi que não vai ter Que nesse carro Não vai ter muita salvação não Já vi que não vai ter Muita salvação Muita salvação Não vai ter Ele vai limpar a sujeira Só né Eu acho que esse produto Vai só limpar a sujeira Não vai restaurar nada não Provavelmente vai ter que passar Um restaurador de plásticos Nesse painel O que vocês me falam Vai ter que ser tipo Algo desse tipo né Mais ou menos Eu acho que isso aqui Deve ser tipo Uma espécie de veja Nada muito Até porque no produto Não fala que Não fala que é um restaurador Você está falando que é um produto Para conservar os plásticos Então eu acho que é só Para carro novo mesmo Para carro mais velho Não vai adiantar muito Você usar esse produto Da BMW Eu acho que realmente Vai ter que usar Um produto mais Mais contundente Podemos dizer assim Olha lá Já secou Ficou tudo esbranquiçado De novo Aí não adiantou nada Galera É isso aí Vamos desistir Vamos desistir Ele só limpou a sujeira Na mesa Aqui na parte de cima Ele continua marrom Não adiantou nada Galera Já vi que não adiantou Muita coisa não Tá Uma pena Uma pena né galera Mas é isso aí Vou deixar esse vídeo Por aqui Deu falhou A nossa tentativa Eu vou ver se eu trago Um produto mais forte Para a gente Tentar arrancar Essa craca do painel Galera Porque para mim Está muito esquisito Esse painel ressecado Desse jeito Vamos ver se a gente consegue Resolver isso aí Beleza galera Bom espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando que no canal A gente tem vídeo Três vezes por dia Meio dia Cinco horas da tarde Oito horas da noite Horada de Brasília Beleza galera Aguardo vocês para o próximo vídeo Do canal Falou